Galera, vídeo novo se iniciando, tô gordo na área Tretei com a Sayura agora, só que eu tô triste, mano Vou lá pedir desculpa pra ela Vai me deixar bloqueada mesmo? Você tá chata comigo, ela falou que não tá Ela tá brava ou não? Tá brava, mandou mensagem pra mim Falou que não quer conversar com você e nem olhar na sua cara O que eu fiz? O que você aprontou? Sei lá, vou levar um bolo de conciliação pra ela, um bolo de chocolate Vai, ela vai ganhar ela Já é? Já orou Vamos ver Márcio, eu não gosto de estar preocupado, sabe? Chama a Sayuri, pai? Chama Era pra bater, não? Hã? Já tava brava, hein? O que que eu falo, pai? Faltou gruta te chamando Agora? Esse shorts aí vai chegar? Vai chegar acima? Acho que chegou, não chegou não, é? Que esse tem baixo? Não, é mesmo Vai chegar Ah, é? Sai na acima, pai Tamo lá, pai Mano, os cara come a sair aqui, hein, mano A sair do monge fortalecendo a gente, mas mano Os cara come a sair aqui, tio Mas graças a Deus A parceria tá forte, né? Amanhã tem mais aí O meu problema Saiu, né? A ver se ela vai me desculpar Não é briga o bloqueio, vai Vai ficar brava Olha que isso que tá louco, galera, ó Olha que legal Instalou hoje, ó Aqui é o guarda-volumes, né? O guarda-proluto de limpeza Dá pra pôr o micro-ondas aqui, já põe? Dá E ali vai botar o quê? Vai ter que tirar o micro-ondas ali Porque ele tem que ter ligado o gás E o gás não pode ficar perto da elétrica Sim Traz aí ele aí, Joana Ela não quer vir, não, velho Esse cara tá chamando a saída, né? Vem cá, Sayuri, rapidinho Saiuri, se você não vir, eu vou te bloquear no Insta Ah, e agora? Agora você vai? Bora No Insta e não desbloqueio por sete dias Vem, Sayurinha Vem cá, nenê, vem Ah, estralou, vem, nenê Vem, nenê, vem Ai, vai, gente Pode parar Dormiu o dia inteiro Por que você tá bravo comigo? Tô gravando aqui, ó, pra ter testemunha Na íntegra, vai Na íntegra, vai Vem, você tá com merda Vem cá Vem cá Você me perdoa? Pode ir de graça, desliga, né? Ih, me perdoa Tô perguntando No último vídeo eu tava bravo com você E o Paulo começou a falar assim Nossa, eu só fico de cara e fechado Não, mas você é até triste Hoje você tá bravo Me perdoa? Não, um abraço Não, um abraço Vê se serve você Ah, não vai, você não merece Você não merece Vê se serve Não, para Vem, eu tô te dando Você sempre tá com esse colo ali Não, eu achei, eu tava achando pra eu te procurar Pra te dar, achei hoje Eu não tava usando Eu pensei que eu tinha perdido, mas eu lembrei de você Põe Olha, gigante Não, mas pra você ficar jogando Ué, não é tão grande Não Olha, ela recusou o presente, não dou mais nada Não dou mais nada Não dou, não dou, não dou, não dou Pra te deixar alegre Um pedacinho Cadê os garfos daqui, hein? Toma sua maromba, tá Tanto de fiarada isso aqui, cara Nossa, olha como tá fogão Tá brava Ainda, sabe o meu nome, perdeu Você me bloqueou Eu ia te bloquear do Insta Se você não me viesse falar comigo Já me desbloqueou? Não, vou desbloquear Tá vendo, gente? Vou desbloquear agora Você fica brava quando eu te bloqueio? Claro Porque eu não fiz nada com você Não, você tá chata comigo Não, você sabe Pronto, vou desbloquear Que bagunça é essa, mano? Eu já não sei se eu não Quero nem saber mais Ah não, por que que não tem Vídeo no seu canal? Amanhã sai, amanhã sai Liga o PC lá, pai, pra nós ver o canal nosso Oi? Amanhã vai sair Vou bater, irmão Dia sim, dia não Todo dia agora Vacilei, né? Faz quatro dias No canal do Beto, quantos dias sem vídeo? Quatro dias Quatro dias no canal do Beto, né? Então eu sou chato de cobrar a galera, né, pai? Você viu cobrando os meninos aí? Ah, eu vejo Eu acho que você nem deveria cobrar A cada um tem um, sabe? Já tem que estar em cima, assim Eu acho que você Você tá cobrando por bem Você quer o bem da gente Tipo assim Você fala assim Não, vamos fazer Porque isso daí é bom Mas o certo, acho que Nem tipo assim É obrigação da gente, né? Nem esperar ser cobrado Eu sou errado Ficar cobrando, anão? Cobrando o Ramon Ramon não fez canal ainda, velho Não, você não é cobrado Você não é errado, não Tá fazendo certo, né? Se for ver, assim Tipo, você não quer a maldade Você quer o bem deles Tanto como estudar Como assim Mesma coisa Você cobra eu Como os pessoal da casa Acho que Cobrar, assim Eu acho que Talvez é uma obrigação Da gente mesmo A gente tem que Se for A galera tá perguntando Dos dentes do anão também Tá tudo indo No dentista Tão em pandemia, galera Na realidade Os dentistas não podem abrir Tá proibido Tem amigos Meus dentistas Que não tão abrindo Tão em pandemia Mas vai tá tudo certo Comprei o remédio Comprei o negócio Até amanhã Eu acho que tá melhor É um bagulho chato É chato Do 21 horas Até essa porra Demorói Dá pra lá Tamo junto Então galera Então galera O quarto da Tá com 37 mil Tá com 37 mil inscritos Vou deixar na descrição Sempre aí Quebrada canta O link da descrição E vamos pra cima Tamo junto Isso aqui é o que da vida Da vida Da vida Da vida mesmo Rapaz Quero tanta coisa Da vida Que a lista Seria um pouco extensa Mas aqui na mansão O que que você Não teve pressão Na sua vida De estudar? Tive bastante E não estudou? Isso daí é outra Isso daí é outra parte Eu lembro Porque eu Mano Dava um risco A faca do pai dele Com o Theo Eu ouvia lá de casa Vai estudar Era medicina Que você queria Tentei Mas era uma pressão Grande Na época É uma pressão incrível Até hoje É uma pressão grande E ele joga na sua cara? Às vezes? Muito bem lembrado Muito bem saudado Ele gosta De lembrar disso E dói? Ah cara Machuca um pouco Normalmente pra você não É bem complicado Mas é uma pressão Mas então Tipo assim Se os meninos Não querem ser youtuber Eles querem ser o que? Não querem postar vídeo Ou querem ver do que? E aí O que que você acha? Acho que Deveria Tipo hoje Ficar todo dia aqui Então Mas eles já ficam aí Sim Mas ficar todo dia Trabalhando realmente Não quer Eu com 16 anos Eu trabalho na feira Do meu avô É eles tem dois caminhos Bom Quer dizer Um caminho Eles tem que trilhar De fato Eles tem que estudar Mesmo que não façam a faculdade Eles tem que terminar o colégio É um ponto Só que eles tem que ver Se eles querem pegar sério Que o YouTube Que o YouTube não é brincadeira Querendo não Não é brincadeira Eles tem que ter ali Uma frequência Tem que ter alguma coisa ali E é complicado A gente tá falando Do Um deles Por exemplo O Beto Uma criança de 15 anos Que teve um boom Sabe E provavelmente não tá sabendo lidar com isso E agora tá Nesse marasmo Sabe Na primeira No primeiro hate Que ele levou Ele já tá perdendo o caminho Já tá Você vê Já tá ficando mais lá na casa dele Então Mas não é isso Eu acho que eles não sabem Ouvir uma Uma bronca Bronca que minha mãe me dava Todos os dias Eu sabia ouvir ela Bronca que meu pai me dava Com o olhar Eu soube ouvir ele E acho que eles nunca souberam Administrar uma bronca Ou um apertão de orelha Então eu dei um apertão de orelha E Mas eu não sei Eles não vieram hoje aí? Não Não vieram não Nenhum Ele veio e depois foi embora Não voltou mais Não voltou Mas a hora que ele diga Você tem que Ver se ele realmente quer isso Agora também Acredito que ele tem potencial Os dois Mas muda Mas se ele quiser ser youtuber O que ele vai ser? Estudar? Trabalhar? Porque tem opção Não liga Quer vender iogurte na rua? Porra É uma opção Quer pegar o trenzão aí Duas horas aí Para o trabalho Que eu vejo meus amigos pegando É uma escolha também Mas tem que ter alguma escolha Agora ficar lá no Ficar Não sei porra Achar que vai ganhar na loteria O que que é? É Tem opções e tem oportunidades Ele tem que Ele tem que esfriar a cabeça dele E perceber o tamanho da oportunidade E a gama de opções que ele tem No que ele quer atuar Com o que ele quer atuar Com o que ele quer mexer Se ele realmente Poxa Ele está aqui Ele está tendo essa vivência Com 15 anos Coisa que muita gente Caminharia centenas Ou até milhares de quilômetros Para viver Sabe? Então ele tem que perceber O que que é isso E se é realmente isso que ele quer E ter a moral de chegar e falar Eu quero isso Eu estou disposto a viver isso Eu estou disposto a encarar isso Porque não é só Sentar aqui E editar um vídeo E eu fazer Não, não, não Tem muita Tem muito mais coisa envolvida nisso E quem quer que vai melhorar Quem quer que vai melhorar Beleza, pai Mas o que que você quer agora Da sua vida aí com nós No Brasil No Brasil, não na Europa É, justo É, e eu vou falar pra você Nos últimos Poxa Nos últimos 15 dias A minha vida está tendo uma Viravolta Está curtindo a pressão? Ah, cara É bom, sabe É bom É bom Tem que bater mesmo Para mudar um pouco Sabe? Porque a gente estava Trilhando ali Um caminho Que a gente achou Que era certo, né Não sei se é certo ou se é errado Mas mudou assim De repente Estão até fazendo um canal novo aí Mano, é tanto canal Qual que é isso aí? Esse canal vai se chamar Tribunal do Hype O que que você vai falar? É um canal aqui Que o Guitel Nosso apresentador Ele vai falar A verdade na lata das pessoas Ele vai falar Apresentar os fatos Fora o projeto da produção Fora o projeto Lá da casa Da outra casa Surgiu Essa oportunidade agora De ter um canal Que fale Sabe? Que coloque Que lave roupa suja O ponto é esse Que lave roupa suja, né Surgiu essa Isso, pai Por que que esse computador Tá ligado, pai? Ninguém tá usando Foda, pai Quente Quentura da porra Desliga essa porra Pai, duas horas da manhã Rodrigo, MC Já veio que você tá logo Navei o portão Não tem isso aqui 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 Olha o que chegou na caixa postal Galera É rabiola em linha Aí, né Do Reinaldo Mandou pra gente Pega a visão Tá distribuindo aí na quebrada Top pra caralho Falou que é o pouco que ele tem Que ele pôde ajudar E o pouco que a gente tem É muito pra quem não tem nada, né Então eu queria agradecer o Reinaldo Mandou pra gente aí, ó Capitão Blue Capitão Lelaria Blue Blue Queria agradecer aí Sempre Tem uma caixa postal Onde eu sempre abro aí os presentes Dessa vez Fiquei feliz, mano Ganhei umas linhas aí pra quebrada Top Olha o que chegou aí na Pra nós na caixa postal, mano Adesivos, velho Top pra caramba Olha isso na mansão, mano Que legal Quem maluco pra gente foi Print Decoradora Print Decora É isso mesmo Print decora Trabalha com papel de parede Adesivos Rótulos Banner Faixas pra propaganda Aviamos para todo o Brasil Top Pra caramba, velho Satisfação total Queira esse print Decora aí E vamos trocar aí Por alimento, velho Olha que legal, velho Top pra caramba Seis horas da manhã Tô finalizando o vídeo Pra vocês Não é muita correria Somos aí Duzentos e quatro mil Inscritos No canal LoveFagTV Coloquei dois vídeos Em estreia Eu mesmo gravo Eu mesmo edito Então Tamo aí com o canal Há três semanas Então todos os vídeos aqui Eu que editei Eu que fiz capa Eu que fiz tudo Corri atrás Fico muito feliz De chegar nesse nível De visualização Duzentos e quatro Mil inscritos Em quinze dias É um trabalho legal Que a gente tá fazendo Criou outro canal Também Quebrada Canta Pra ajudar os meninos Aí O Fejuca E o MC Menor DF Ele trocou o nome Então É o primeiro link Da descrição É o link Do Quebrada Quebrada Venceu Quebrada Canta Projetinho nosso Projetinho meu Esse é 100% meu Esse é um projeto Meu também Só que Em parceria com LoveFagTV Então Não tô ganhando dinheiro algum Aqui Realmente Tudo vai pra lá Só a AdSense Que ficou metade Pra nós Metade pra eles Mas Não tem nenhum investimento Fora isso Então Tudo eu que tô fazendo Eu que tô correndo atrás Então Fica cansativo E eu consigo ainda Produzir na minha página No Facebook O meu Facebook Valoriza pra caralho Tô meio quase Beirando um milhão De inscritos Na página E todo o conteúdo Eu tento postar Também na página Então O link tá na descrição Também E no meu canal também Tô meio produzindo Pra caramba Fala só Desde Quantos vídeos Eu postei hoje Um Dezenove Hora atrás Dois Três Quatro Cinco Seis vídeos Mano Correria total Então Eu sei muito bem O que eu quero ser E aonde eu quero chegar Então é normal Tô reclamando Tô trabalhando Tô focando Uma parada Que realmente Sempre Dói um pouquinho É O canal dos Tcholas Aí Né Um Seis dias Sem postar vídeo Cinco dias Sem postar vídeo E Porra Os moleques Tem um puta potencial Sai no nosso canal Aí Desde o início Eu que criei esse canal Também Metemos aí 100 mil Inscritos Em menos de uma semana Foi um canal muito Foda Na época Né Vai fazer Fez um ano Já Né O total Tem 21 milhões De visualizações Muita Muito acesso Muita visualização Né Criamos um canal Aí do zero Realmente Meu amigo Bede E hoje Sabe mano Eu vejo tantas pessoas Que vêm na minha porta Aí pedir oportunidade Pessoas loucas Pra ter um Dez minutos Eu gravar Vai postar Pessoas que querem Aprender um pouquinho E Eu não sei mano Eu não sei se eu cobro A pessoa errada Porque a gente tem várias opções Não é só o YouTube Então se não dá certo O YouTube Para tudo Sabe Vai estudar Vai trabalhar Cegar o som Né Vender Ser empreendedor Não tem nada contra Pelo contrário Incentiva em tudo Que as crianças Né Que esses moleques querem Né O problema é que o Foca Tá com quase 18 anos Já né 16 pra 17 Beto 15 pra 16 Aí E o Foquinha Amanhã eu vou Eu vou dar uma dura Nele também Porque tipo assim Cara O mundo tá difícil Estamos passando Por uma situação difícil Mas se cada De casa É No quartinho Não querendo nada Com nada Não vai melhorar a vida Sabe Então Estudar o inglês Estudar o português Sabe É Não sei Fazer o que gosta Sabe Monetizar isso Eu fico triste Sabe Eu queria o bem deles Quero o bem deles Então a cobrança Realmente é uma cobrança De pai Né Então Mas toda hora Eu fico cobrando Fica chato aqui no canal Né Fico passando Pô Se não é isso que eles querem Vida que segue Faz outra parada Mas olha Nossa mãe Né Na foto De capa É uma foto De capa Do nosso canal Também atualizou O que vocês acham A nossa foto De capa Ficou legal Queria agradecer A Pacha Designer Fortaleceu Nós aí Pega a visão Ficou top Pra caramba Fideliza no like Sempre aí Pra fortalecer os vídeos Deixa aquele like Felipe Franco Homem brabo Colô na mansão Né Tamo junto E é nóis Félix Pra cima No link Da descrição Tem o canal novo Aí Quebrada canta Fideliza Tchau